A gente aqui também corre atrás pra tentar solucionar problemas em bairros aqui de Belo Horizonte. E nós recebemos reclamações de moradores do bairro Sagrada Família que estão indignados aí do sumiço, o sumiço de uma faixa de pedestres lá na rua Conselheiro Lafayette. Foi próximo ali o número 2027. O que os moradores falaram? A prefeitura realizou ali obras de recapiamento e tamparam, né? Sumiram com a faixa de pedestre. E aí eles falaram que esse recapiamento, quem tá na tela da live, tá vendo imagens aí desse... Imagens da placa, só tem a placa da faixa ali, mas não tem a faixa de pedestre. Olha a minha seta apontando pra baixo, né? É, tem ali a faixa ali. Podia colocar ali um adendo na placa que jaz uma faixa de pedestres. E os moradores, viu, Lucas, falaram que essa faixa, essa obra de recapiamento aconteceu no início do ano, final do ano passado. E até hoje a gente não tem a faixa sendo recolocada. E aí a gente acionou a prefeitura pra entender o que tá acontecendo, o que ocorreu. Deixa eu trazer aqui, Lucas, o retorno da prefeitura, porque a prefeitura informou por meio de nota que os serviços de recapiamento de vias estão sendo executados em todas as regionais da capital e a sinalização horizontal das vias recapiadas requer um tempo, um tempo de cura após a aplicação do composto de asfalto e cimento para então receber a pintura. A previsão, e aí eu falo diretamente para os moradores ali do bairro Sagrada Família, da região ali da Conselheiro Lafayette, a previsão dada pela prefeitura é que o serviço de sinalização horizontal da via, eles sejam executados na primeira quinzena de agosto. Então até dia 15 de agosto, a prefeitura promete aí fazer a pintura dessa faixa de pedestre. O que é isso, véi? Calma-se, escolhe um, foca em um. O Batata fez três cortes em 30 segundos. Cara, aceita que você esqueceu, sabe? Aceita que você esqueceu de pintar a faixa, velho. Ah, não, porque precisa de cura no asfalto. Gente, o povo está falando de quatro meses de recapiamento aí. Tem quatro meses que a faixa não está lá. E olha essa imagem que está na tela da live, eu vou descrever para você que está no rádio. É uma placa, aquela placa com um bonequinho atravessando a faixa, apontando para um local onde a faixa não existe. E isso é perigosíssimo, sabe por quê? Porque o motorista não sabe que tem faixa de pedestre ali. Porque a faixa é tanto para o pedestre quanto para o motorista saber que ele precisa parar. E aí se você não tem a faixa, mas tem a placa, a pessoa atravessa ali, vem o carro e lambe ele. E aí, pode dar ruim, eu não sei se ali é dois sentidos, o trânsito. Não, hoje já foi. É só uma mão. É só uma mão em direção ali, ali você vai para... Esqueci o nome ali, aquela que tem até a pista de Cooper, Zé Cândido da Silveira. É, agora essa história de cura do asfalto, sabe? Ah, porque a gente está esperando o asfalto curar para pintar a faixa. Que um recapiamento que aconteceu, sei lá, tem pelo menos mais de mês, é uma justificativa que é inaceitável por parte da prefeitura. Agora, vou fazer um contraponto aqui, no nosso quintal. A Grão Mogol, aqui na frente do Super Nosso, tem uma travessia de pedestre que era péssima de atravessar. Existia a faixa, mas motorista nenhum respeitava. A gente atravessa ali para ir almoçar no Lu, né, João? Sim. E era uma batalha para você conseguir pisar no asfalto e a galera parar. Pois não é que a prefeitura pintou de vermelho, fez aquela faixa de pedestre diferenciada vermelha, João, para chamar a atenção do motorista? E está funcionando. Então, assim, quando a prefeitura quer trabalhar, quer fazer o certo, ela faz e fica bem feito. Só que tem que ficar espertente. É normal, é muita via sendo encapeada, é muita obra para fazer e uma coisa acaba passando. Que bom que a gente deu grito aqui, que bom que os moradores se pronunciaram. Agora, a prefeitura tem que ser honesta na resposta. Ah, período de cura no asfalto? Estou ficando até sem voz aqui, mais sem voz, João. Mas essa desculpa aí não está colando não, parceiro.